Na história da justiça, houve momentos em que mulheres condenadas desafiaram todas as expectativas. Elas entraram nos tribunais sem postura, mas o que fizeram fez os juízes tremerem, não de medo, mas de raiva. Eu concordo com a família. Espero que você também morra na prisão. Glenna Durham. A motivação pode ter sido mais trágica do que o próprio crime real. Depois de Glenna e seu marido Marty enfrentarem intermináveis problemas financeiros, que variavam desde o vício em jogos de Glenna até os problemas de saúde de Marty, decorrentes de um acidente que levou à venda de sua casa, um vizinho entrou para verificar como eles estavam um dia e encontrou ambos baleados no chão, enquanto Marty perdia sua vida. Glenna claramente ainda tinha tempo nesta terra, pois sobreviveu a tiros na cabeça, mas não conseguia se lembrar de nada. Depois de encontrar a arma do crime, bem como notas de suicídio escritas por Glenna, ela estava claramente suspeita em um caso de homicídio seguido de suicídio. No entanto, passou um ano até que algo inimaginável acontecesse. A natureza escancarou as portas do caso quando surgiu um vídeo do papagaio de Marty, Bud, imitando as últimas palavras que ele tinha ouvido de seu dono. Um alvo claro nas costas de Glenna, que provavelmente tentou tirar a vida de ambas, mas não teve sucesso. Glenna acabou sendo presa e acusada de assassinato, e no tribunal ela parecia tão perdida quanto irritada, talvez pelo que tinha feito ou por sua falha em fazê-lo. Glenna recebeu uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. E embora muitos desejassem a pena de morte, os tribunais geralmente não concedem aos criminosos o que eles originalmente desejavam. Enquanto Glenna enfrentou tragédias e problemas financeiros que a levaram a um crime trágico, Mary Beth encontrou uma conexão profunda na maternidade que a levou a uma autodescoberta surpreendente. Mary Beth Tinning, uma das maiores alegrias da maternidade, reside no vínculo profundo que se desenvolve entre uma mãe e seu filho desde o momento da concepção e ao longo de todas as fases de suas vidas. Uma conexão profunda é formada que transcende as palavras. Na verdade, a maternidade proporciona inúmeras oportunidades para o crescimento pessoal e autodescoberta. Mas, no caso de Mary Beth, sua autodescoberta vai surpreender você. Mary Beth Tinning tornou-se notória por extinguir sozinha as vidas que trouxe a este mundo. Nascida em 11 de setembro de 1942 em Duanesburg, Nova York, Mary Beth teve vários empregos de baixo status, como garçonete e até mesmo motorista de ônibus escolar, antes de ser contratada no Ellis Hospital, em Shenectady, como auxiliar de enfermagem. Ela se casou com Joe Tinning em 1965 e, eventualmente, se tornou mãe de nove filhos maravilhosos entre 1967 e 1985. No entanto, a tragédia abateu-se sobre esta família quando cada um de seus filhos deixou este mundo em circunstâncias suspeitas. O primeiro filho de Tinning, chamado Jennifer, faleceu supostamente em 1972, quando tinha apenas oito dias de vida. Embora haja especulações de que tenha morrido de meningite e abscessos cerebrais, o mesmo não se pode dizer dos outros oito filhos. Anos depois, seus outros filhos, Joseph, Barbara, Timothy, Nathan, Mary, Francis, Jonathan, Michael e Tammy Lynn, também faleceram em várias idades, cada um sem uma explicação médica clara para justificar suas mortes. Eventualmente, as autoridades começaram a suspeitar de jogo sujo, e só em 1987 uma investigação foi iniciada. Inicialmente, Mary Beth alegou que seus filhos morreram de causas naturais ou acidentes, mas sob intenso escrutínio, ela teve que confessar que sufocou pelo menos quatro de seus filhos. Que psicopata! No mesmo ano, Mary Beth finalmente foi condenada por extermínio em segundo grau no caso infeliz que ocorreu com seu nono filho, Tammy Lynn, com apenas quatro meses de idade. Posteriormente, ela foi condenada a 20 anos de prisão perpétua. Mesmo que tenha admitido ter sufocado a pobre criança, sua razão para tal ato cruel nunca foi revelada. Há especulações de que ela possa estar sofrendo da síndrome de Munchhausen por procuração, um distúrbio mental que leva alguém a buscar atenção ferindo outras pessoas, geralmente fabricando ou induzindo doenças em um indivíduo dependente. No entanto, são apenas especulações. Até hoje, Mary Beth permanece detida na Bedford Hills Correctional Facility para mulheres e tem sido repetidamente negada a chance de liberdade condicional. Seu caso também atraiu a atenção e o medo do público em geral, devido à natureza trágica de seus crimes e as motivações perplexas por trás deles. Enquanto Mary Beth explorou a maternidade como um caso obscuro, Mitchell Blair, em sua fúria e desespero, cometeu atos terríveis que chocaram a todos. O inferno não conhece fúria como a de uma mulher desprezada e assassinos como Mitchell Blair certamente confirmam isso em uma casa em Detroit. Blair estava ameaçada de despejo, mas quando se recusou a conseguir um emprego para pagar suas dívidas, uma ordem de despejo foi emitida contra ela. Porém, o que encontraram em sua casa foi chocantemente aterrorizante. Dentro de um freezer, encontraram os corpos de Stephen e Stoney Blair, que aparentemente estavam mortos há três anos. Michelle Blair pediu desculpas. Michelle foi presa e julgada por assassinato, e sua desculpa era que estava matando demônios que abusavam c****** de seus filhos. No entanto, não havia evidências que apoiassem essa alegação. No tribunal, Blair estava sem remorso e tinha uma atitude muito indiferente, a ponto de interromper o juiz várias vezes. Descobriu-se que os assassinatos eram tão horrendos que incluíam sufocamento, esfolamento, obrigá-los a beber Windex e despejar água fervente sobre eles. Blair foi tão audaciosa que admitiu ao juiz que os mataria novamente. Mas ela não teria a chance, pois foi condenada à prisão perpétua. A juíza Dana Hathaway não perdeu tempo em proferir sua sentença. Portanto, você está condenada ao Departamento de Correções de Michigan pelo resto de sua vida, sem possibilidade de liberdade condicional, o que significa que você nunca sairá. Mas como muitos na comunidade, ela expressou sua descrença e horror pelo que esta mãe fez. Isso acontecerá com você quando seu filho teve a oportunidade de crescer. Você teve a oportunidade de se tornar um adulto, de tomar suas próprias decisões com relação a conduzir sua própria vida e você foi responsável pelas crianças Stoney e Stephen para sempre. Meu filho me disse que não queria que eu fosse após o que aconteceu. Bem, depois dessa declaração eu me pergunto, filho, você realmente acha que eu estava prestes a me entregar porque eu ouvi isso? Inferno não. 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 E você não sente remorso? Eu mataria de novo. Tanto como o caso anterior e esse, destacam as reviravoltas sombrias que podem ocorrer na vida das pessoas. Ashley MacArthur. Tudo começou quando um investigador particular chamado Taylor Wright foi dado como desaparecido após enviar algumas mensagens de texto para sua parceira, Cassandra Waller, que não pareciam realmente ser de Taylor. O principal suspeito tornou-se a última pessoa com quem ela foi vista, Ashley MacArthur. Quando os investigadores examinaram Ashley, no entanto, encontraram um cheque de 34 mil dólares depositado em sua conta em nome de Taylor. A investigação eventualmente levou à fazenda da família de Ashley, onde o corpo de Taylor Wright foi encontrado enterrado. Conforme o julgamento começou, surgiram evidências de que Ashley havia comprado solo e cimento, além de alegações de que Taylor estava tentando recuperar o dinheiro dela. À medida que o julgamento prosseguia, mais informações desagradáveis vieram à tona, incluindo uma sentença anterior de sete anos de Ashley por extorsão e fraude. O julgamento foi extremamente divisivo, uma vez que não havia evidência física como uma arma ligando Ashley ao crime e o fato de que Taylor estava usando várias drogas. No entanto, aqueles que apoiavam Taylor ficaram satisfeitos com a decisão do juiz que condenou Ashley como culpada e a sentenciou a 25 anos de prisão perpétua. Então, Ashley MacArthur foi considerada culpada, além de qualquer dúvida razoável por um júri de seus pares por homicídio de primeiro grau premeditado com arma de fogo. Vou declará-la culpada e sentenciá-la à prisão perpétua com um mínimo obrigatório de 25 anos de prisão estadual. Enquanto Ashley MacArthur se tornou a principal suspeita no desaparecimento do investigador Taylor Wright após uma série de mensagens suspeitas, Isaac também agiu de forma insana. Isaac acabou com o sangue de três pessoas nas mãos dela por causa de algo tão trivial como extensões de cabelo. Quando Isaac comprou algumas de Eddie Tate e Edwina Thomas e quis devolver sua compra, ela levou sua reclamação a um grau insano, atirando em ambos Tate e na então grávida Edwina, matando o filho deles que ainda não tinha nascido. Isaac quase escapou das acusações quando elas foram retiradas, mas depois foram reintegradas por um grande júri. No tribunal, Isaac não conseguiu encarar a realidade e desabou no chão sob a mesa. Embora alguns acreditassem que ela estava apenas fingindo, o juiz e o júri continuaram com seus negócios como se nada tivesse acontecido. No final, Isaac foi condenada a 30 anos de prisão por seus crimes, onde teria que trocar o tapete do tribunal em que estava deitada por um chão frio e duro na cela da prisão de terceiro andar. Nós, o júri, consideramos a ré culpada de homicídio de segundo grau, conforme incluído na acusação número 1, assinado pelo presidente do júri. Isaac, cuja raiva por uma disputa trivial sobre extensões de cabelo levou a um terrível derramamento de sangue, pode ser comparada a Aileen Warren, uma criminosa notória que também causou a morte de várias pessoas ao longo de sua vida. Aileen Warren foi uma criminosa americana que ganhou grande atenção da mídia e se tornou uma figura notória no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Ela nasceu em 29 de fevereiro de 1956, em Rochester, Michigan. Aileen foi condenada por assassinar sete homens entre 1989 e 1990 e foi executada por injeção letal na Flórida em 2002. Warren atirava em suas vítimas, geralmente em locais isolados, e roubava seus pertences. Seus crimes ocorreram em vários estados dos Estados Unidos, incluindo Flórida, Michigan e Ohio. A notoriedade de Warren cresceu quando ela foi capturada em 1991, após uma caçada ao homem de alto perfil. Seu julgamento recebeu ampla atenção da mídia e ela recebeu tanto simpatia quanto condenação do público. Warren afirmou que suas ações eram atos de legítima defesa contra homens abusivos, enquanto os promotores argumentaram que seu motivo era simplesmente roubo. Em 1992, Warren foi condenada por seis acusações de assassinato de primeiro grau. Aileen Warren foi condenada à morte e, posteriormente, se declarou culpada de um sétimo assassinato, recebendo uma sentença adicional de pena de morte. Surpreendentemente, ela declinou a oportunidade de escolher sua última refeição, que poderia custar até 20 dólares, e, em vez disso, pediu apenas uma simples xícara de café. Suas últimas palavras foram as seguintes, Sim, sim, eu só gostaria de dizer que estou navegando com The Rock e vou voltar como o dia da independência com Jesus, em 6 de junho, como o filme Nave Mãe Grande e eu vou voltar, eu vou voltar. Após sua morte, os restos mortais de Warren foram cremados e suas cinzas foram espalhadas sob uma árvore em sua cidade natal, em Michigan, por sua amiga de infância, Dawn Botkins. Aileen Warren se tornou a segunda mulher na Flórida e a décima nos Estados Unidos a ser executada após a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. em 1976 de reinstaurar a pena de morte. Perdi minha maldita vida por causa disso. Nem sequer pude ter um julgamento justo. Nem sequer pude ter uma investigação justa ou nada. Nem sequer pude ter meus recursos corretamente. Enquanto a Aileen Warren ganhou notoriedade por uma série de assassinatos brutais cometidos ao longo de sua vida, a ré camia também cometeu um crime terrível, cujos crimes se estenderam até a sala de tribunal. Feche a sua boca ou vou colocar fita adesiva. Após brutalmente assassinar seu namorado, Marcel Hill, de maneira horrível, incluindo esfaqueá-lo 11 vezes e atingi-lo com uma frigideira e uma mesa, a ré ficou no tribunal alegando que, de alguma forma, tudo foi em legítima defesa. A forma como fui retratada, a maior parte das coisas, era mentira. Havia um pouco de verdade, mas fui condenada com base em mentiras. Gamet foi extremamente provocativa ao discutir com o juiz e fazer comentários constantes. O juiz ficou tão irritado que ameaçou colocar fita adesiva em sua boca. Isso levou até mesmo seu advogado a dizer ao juiz para fazer o que precisasse ser feito, que era dar a ela uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. No entanto, não parou por aí, pois ela conseguiu irritar o juiz uma última vez e ele simplesmente perdeu a paciência. Eu concordo com a família. Espero que você também morra na prisão.